Será que tem uma fórmula mágica para ser aprovada em concurso público? Quem estava esperando um sim como resposta, sinto desapontar que não, não existe. Não existe fórmula, mas existe um método. Se liga nisso que eu vou te falar agora aqui nesse vídeo. Aprovada em concurso público faz exatamente esses passos que eu vou falar para vocês. Se eu fosse você, hein, ficava até o final do vídeo, porque o último passo provavelmente é aquele que vai mudar o seu jeito de estudar e vai te ajudar a ser aprovado. Bora conferir? E aí, galera, Gabriel por aqui com mais um conteúdo para treinar você para passar em concurso. E nesse vídeo eu vou falar sobre os oito passos que você pode e deve seguir durante a sua preparação para ser aprovado em concurso público. É como se fosse um resumão das minhas principais ideias que contribuíram para as minhas aprovações de tudo que eu falo aqui no canal e que me ajudou a ser aprovado no concurso que eu tanto queria, a PRF. Agora, sabe o que vai me ajudar também? É o seu like. Você não tem noção o quanto isso me ajuda e ajuda o canal a crescer também. É você mostrando para mim que o conteúdo que eu trago aqui está te ajudando de alguma forma. Muito obrigado, de coração. Vamos falar agora sobre os oito passos que vão te deixar mais perto da sua aprovação. E o primeiro passo é o seguinte, defina um único objetivo. Você só vai chegar a algum lugar se você souber onde está indo. Se você não sabe para onde quer ir, a verdade é que qualquer caminho serve. Para para pensar nisso, tá? Você tem que ter um único objetivo. Isso significa que você tem que saber qual a área que vai estudar, qual concurso que você quer. Qual é o seu cargo dos sonhos, onde você quer trabalhar depois de formado. Porque se você não define um objetivo e fica muito superficial, tipo, ah, eu vou estudar para concurso público. E define só isso, qualquer edital que sair vai te atrair. Porque você não sabe exatamente o que você quer. Então, se sai um concurso para a polícia, você vai. Concurso para tribunal, você vai. Fiscal, legislativo, não adianta. Ter muita munição se você não sabe em qual alvo mirar. As chances de você errar é muito grande. É como se você estivesse em um navio, sem uma bússola para te guiar para o teu porto seguro. O segundo passo é o seguinte, não tenha medo de falhar. Um belo dia eu estava andando na rua e eu decidi, ah, vou estudar para concurso público. E eu me lembro muito bem, eu estava vendo um outdoor, estava escrito o seguinte, venha ser militar junto com a gente. Era um cursinho pré-militar. E eu decidi, cara, eu quero isso para a minha vida. A partir do momento que eu tomei essa decisão, eu entrei num dilema tremendo. E eu sei que muito provavelmente você deve estar passando por isso também. Será que eu vou passar? Será que eu vou ficar anos e anos estudando sem ser aprovado? Isso para mim era muito frustrante. Não ter essa previsão do resultado me atrapalhava muito. Tenho certeza que isso te atrapalha também. Até que eu percebi o seguinte, a maioria das vezes que eu ia fazer concurso eu ia ser reprovado. Eu aceitei isso e foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive quatro reprovações seguidas para sargento da aeronáutica. Até porque na época eu não tinha o método de estudos. Eu já fiz mais de dez provas de concurso público e fui reprovado em seis delas. E o que eu fiz? Eu não desisti, eu não me intimidei. Eu aprendi com as minhas derrotas. Dói? Cara, pra caramba. Você vai ficar triste? Muito. Assim como eu fiquei também. Em algum momento você passa a não acreditar mais em você. E é exatamente isso que você tem que mudar. Você tem que aprender, tá? A encarar a derrota como uma forma de crescimento. Foi isso que eu fiz. Eu continuei estudando, me preparando. Eu não nasci em berço de ouro. Minha vida não era colorida. E eu sabia que a única maneira que eu podia mudar de vida era estudando e passar em um bom concurso. Você vai ter que aprender a lidar com medo e com fracasso. Tem que entender que uma reprovação em um concurso é apenas um feedback do que você pode melhorar pra ter mais chances no próximo. Senão você vai acabar desistindo ao longo do caminho. Outro passo. Seja comprometido com seus estudos. Quando você decide que quer passar em um concurso público, os seus estudos têm que ser a prioridade máxima. Isso significa que você vai ter que aprender a falar a palavra não. Eu costumo dizer que quando você estuda pra concurso hoje em dia, é como se o concurso público fosse o núcleo da sua vida. Você vai estudar e a sua vida gira em torno da sua sessão de estudos. Então tudo que você faz é pra que você consiga ter o seu momento de estudos. O estudo tá sempre em primeiro lugar. Você vai ter que diminuir o tempo pras outras coisas da sua vida e se dedicar ao seu núcleo, que é o seu estudo. Se você coloca o estudo em segundo lugar na sua vida, se o lazer vem primeiro, se o estudo pra faculdade vem primeiro, fica muito difícil que você tenha bons resultados. O estudo tem que estar aqui, no primeiro lugar. O seu foco tem que estar lá. O próximo passo é o seguinte, tenha equilíbrio pra não surtar. Você precisa entender que não tá correndo uma prova de 100 metros. Um sprint que você vai estudar igual um maluco ali, por um mês, dois meses, vai passar e acabou. Nunca mais precisa estudar. Você tá numa maratona. Se você estuda pra concurso público, você não sabe quanto tempo isso vai durar. Se vai durar algumas vezes, ou mesmo anos, tá? E pra que dure anos, você não pode desistir e jogar fora o que você já caminhou. Você precisa criar uma rotina que te dê prazer. Se você se trancar no quarto, se dá 8 horas por dia, sem contato com ninguém, sem sair de casa, sem ver um filme, sem passear, sem assistir uma série da Netflix ou ler um livro que você goste, sem fazer nada na sua vida que te dê prazer, você faz isso por, no máximo, sei lá, uns 4 meses, porque a sua força de vontade tem prazo de validade. Eu te garanto que depois disso, ou você desiste de estudar, ou começa a ter problemas, inclusive, da sua saúde mental, tá? Você precisa estudar e também precisa ter lazer, precisa fazer exercício, precisa ficar com a sua família. Então, procure ter equilíbrio. É assim que se estuda pra ser aprovado. E é por isso que é tão importante você começar a estudar quando não tem nenhuma previsão digital, pra que você crie essa casca, crie o seu hábito de estudos. Mais um passo aqui. Não desvie do seu foco principal. Você vai perceber que, assim que você decide estudar pra uma área, um concurso específico, começa a pipocar, tá? Um monte de edital de todas as áreas. É igual quando você compra um carro, né? Você pensa aqui, ah, só eu que tenho esse carro. Assim, no momento que você vai lá na concessionária e paga, né? Sai com ele da concessionária, você começa a ver carros iguais aos seus. Hoje, por quê? É o interesse ali da sua mente te direcionando praquilo que é mais importante pra você. Aí você tá ali estudando pra carreiras policiais, por exemplo. Vai e abre um concurso pro Tribunal de Justiça do seu estado. Você vai pensar assim, hum, eu acho que vou estudar pra esse edital também. Por que não? É um salário bom? Tira isso da sua cabeça. Isso não rola, tá? Isso vai te atrapalhar. Hoje em dia, você tem que entender que a concorrência pra concurso público é simplesmente violenta. Geral, tá? Tem acesso aos mesmos materiais. Todos os grandes cursos são muito bons. Você tem acesso a programa de coaching, acesso a mentor, mapa mental pronto. E pensa assim, ah, sei lá, não sei, vai dizer planejamento. Como é que eu faço? Toma aqui, ó. Planejamento pronto pra você. Então, a briga pra concurso público é de gente grande. E todos os materiais são de fácil acesso hoje. Se você não tem foco, se você fica trocando de ideia o tempo todo, você não vai ficar bom pra passar em nada. Eu costumo dizer pros meus alunos que você precisa ser o sniper do seu concurso. Vão aparecer editais maravilhosos, com salários altos, que você vai querer fazer. Mas você tem que aprender a colocar uma venda nos seus olhos pra esses concursos e não desviar do seu caminho. Segue o seu objetivo, por quê? Só vai ser aprovado quem tiver foco. Mais um passo aqui pra você. Estude um pouco todos os dias. Eu demorei pra entender isso, tá? Eu não quero que você passe pela mesma dificuldade que eu passei. E estudar pra concurso público é uma caminhada extremamente difícil. A verdade é que ninguém te entende, nem sua família, nem mesmo seus amigos. Você acha, na verdade, que vai estudar, sei lá, por três meses, pra uma prova, sendo que você nunca estudou antes na vida. Acha que vai ser aprovado. Mas isso não acontece. Então, é difícil pra caraca seguir um caminho que só parece ter coisa ruim. Você tem que entender que a maioria das pessoas vai ter que estudar por um longo período. Vai fazer várias provas. Vai ser reprovado, tá? E vai ter que continuar. Concurso público é assim mesmo. Um passo de cada vez. É uma luta contra você mesmo todos os dias, tá? O cara que é aprovado, ele estuda mesmo quando o dia foi uma merda. Se no dia que você não estiver bem e conseguir pelo menos estudar 30 minutos, ótimo! Foi o melhor que você conseguiu nesse dia. Se você fizer um pouco todos os dias, a cada dia que passa, você fica, sim, mais perto da sua vaga. Você não estuda porque quer, estuda porque precisa. E se você pega seu material de estudos, mesmo sem vontade, você manda uma mensagem pro seu cérebro que aquilo é importante pra você. E com isso, com o tempo, fica mais fácil criar o seu hábito de estudos. Vai ser muito difícil no início, com toda certeza, tá? Essa energia vai exigir muita força de vontade. Mas te garanto, se você insistir por pelo menos dois meses, depois de estudar vai ficar mais fácil. E você vai sentir que tá até faltando alguma coisa ali no dia que você não tiver contato com o seu material de estudos. O penúltimo passo é o seguinte. Resolva questões sempre que for estudar. A sua prova, ela é feita de quê? De questões, pô. Tudo que você aprende na sua preparação pra concurso público tem um único objetivo, que é marcar a bolinha no lugar certo e ir embora pra casa. A banca, ó, não tá nem aí. Se você é especialista em um assunto, é doutorado em outra matéria, você só tem que marcar mais bolinhas que o outro candidato. Aí você tá dentro. E a prática do cargo público é outra vida, é outra experiência. Na real, muita coisa que eu estudei pra passar na PRF, eu não uso no meu dia a dia. Você tem que aprender pra acertar questões. Para de ter medo de exercícios quando você estiver estudando. Não adianta você estudar toda a teoria da matéria se você não acerta das questões na prova. Não adianta. O seu estudo tem que ser voltado pra questões. Isso significa que você vai responder questões todos os dias. Estudou? Responde questões. Estudou? Responde questões. Traz isso pra sua rotina e você vai ver que diferença vai trazer pra sua preparação. E o último passo é o mais importante desse vídeo. Você que tá assistindo esse vídeo até agora, parabéns, já tá um passo na frente do seu concorrente. O passo 8 não vai ser eu que vou te falar. É isso mesmo, tá? Eu quero que você me fale qual o seu passo pra aprovação. Eu quero que você pare aqui agora comigo. Pegue um papel, uma caneta, pode ser o seu celular mesmo, tá? E escreva o que na sua vida tá te afastando da sua aprovação em concurso público. Com certeza você sabe disso, tá? Eu quero que você faça agora comigo essa reflexão do que tá errado na sua vida. Do que você sabe que tá errado. Talvez, sei lá, seja a sua disciplina. Eu não tenho disciplina pra estudar. Eu acho que é o local que eu estudo. É muito barulhento. Eu não consigo me concentrar. Eu acho que eu não tenho muita organização. Meu material tá todo espalhado. Num dia eu estudo uma coisa, no outro dia eu já nem sei o que estudar. Eu não tenho um cronograma. Esse exercício é muito importante, tá? Pra que você tenha humildade. Pra que você comece a enxergar suas próprias falhas e seja capaz de corrigir essas falhas. Às vezes você nunca parou pra pensar nisso. E eu te garanto que sim, faz muita diferença. Eu quero que você se comprometa aqui agora comigo. A corrigir isso já nos próximos dias. Comenta aqui embaixo do vídeo qual o seu oitavo passo. O que você precisa mudar na sua vida. Que tá te atrasando pra conquistar a sua aprovação. E que você sim vai mudar a partir de hoje. É isso galera. Esses foram os oito passos que ajudaram nas minhas quatro aprovações. E tenho certeza que vai te ajudar também. Pra que você consiga a sua aprovação. E volte aqui no canal, hein? Pra me contar quando conseguir a sua vaga. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer me ajudar a mostrar esse vídeo pra mais pessoas. Pra ajudar essas pessoas também, tá? Então dá aquela curtida aí. O YouTube vai entender que esse vídeo fez sentido pra você. E vai mostrar esse vídeo pra mais pessoas. Daqui a pouco vai ajudar alguém ali. Se inscreve no canal também, pô. Toda vez eu tô postando conteúdo de valor aqui, tá? Conteúdo que vai te ajudar na sua preparação. Então se inscreve, já vai do lado ali. Já clica no sininho de notificação. Porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar, tá? Agora, mesmo se o YouTube não te avisar, eu vou te dar uma solução, tá? Que isso pode acontecer, bem tranquilo. Me segue lá no Instagram. Tá aparecendo aqui em cima aqui o meu Instagram. Toda vez que eu posto vídeo novo aqui no canal, eu também informo pra galera que me segue lá no Instagram. Sempre respondo os directs também de dúvidas de pessoas que estudam pra concurso público. E além disso, toda semana fazendo live ali de perguntas e respostas. Alguma coisa que possa tirar a sua dúvida, algum tema específico leve ali. E você pode ter a oportunidade de participar comigo ali ao vivo e tirar a sua dúvida também. Então me segue lá, arroba o Gabriel Serpa. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final comigo. E nos encontramos no próximo vídeo. Aquele abraço, tudo de bom sempre. Fui! Aquele abraço, tudo de bom sempre.